Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje e obrigado, também gostei muito. E como a gente mencionou o Jack Baker aqui, falando da diferença visual de um homem que era muito bonito, era um galã, tipo James Dean, e depois terminou como o Jack Palance, grande ator também, mas já desgastado pela vida, o Jack Palance era feio porque era feio mesmo. No caso do Jack Baker, ele foi se destruindo. Olha a comparação das duas fotos, olha só. Olha o gato que ele era e depois ele já devastava. Enfim, pode tirar. Muito obrigado a todos vocês, especialmente aos nossos convidados de hoje, o Felipe Tito, Charan Diniz e o maestro Isaac Karabischewski. Karabischewski, a todos vocês aqui também, muito obrigado, vocês em casa, obrigadíssimo. Um beijo do gordo. E a vida continua, a vida é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui, é viver. O programa é dedicado ao meu filho Rafinha. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo.